Oi, meu diamante! Hortizinho rápidozinho manso sobre a nossa querida diva Diamante Rosa, que bem rápido. Manos, os fãs deste vídeo do universo sempre leram a obra errada. Se não fosse a Diamante Rosa, nunca existiriam as Cristal Gems. Se não fosse por ela, as Gems Divergentes provavelmente estariam sendo caçadas ou já teriam sido completamente exterminadas. A Terra teria sido eliminada na invasão de Amante por causa da Drusa. E a verdade só uma, nem existiria sequer uma Garnet, porque a situação que levou à formação da Garnet foi a Rosa. Se não fosse a Rebelião da Rosa, Rubi e Safira nunca estariam na Terra, nunca teriam se conhecido, a verdade é essa. Ela nunca foi a vilã, e sim o pivô central da história. Tchau! 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 Tchau!